Vamos começar a editar. Não, mas eu não quero editar, eu quero pegar a câmera. Mas se você aprender a editar, você vai entender na hora que você for filmar. Porque não adianta você só pegar a câmera se você não sabe como é que vai sair teu resultado final. E é algo muito importante, porque aí a pessoa vai saber dar valor no que a gente fala. Às vezes, que nem você falou, eu gosto de deixar tudo certinho, depois eu coloco a imagem, eu jogo um chroma key lá. Mas tudo que a gente faz antes, a gente não tem retrabalho depois, quando a gente pensa no antes. Que nem você falou, eu esqueci de colocar lá, jogar a imagem como eu queria. E sofreu para editar aqueles. Então, isso é importante, porque é quando vai editar que a gente percebe isso. Então, nossa, eu fiz isso, cortei aqui, ficou torto, mas agora se eu endireitar, eu corto uma parte importante da fotografia. Eu acho que na filmagem é a mesma coisa. Ou até é mais delicado, eu acho que na filmagem, né? Os filmagens são bem mais complicados. Mas tem uma coisa, um detalhe ruim, né? Arruma na pós. Arruma na pós. É que daí duplica o tempo do trabalho, né? Tudo que você vai fazer. Isso é uma coisa que não dá para acontecer, não dá para ser. É que nem eu falo, gente, se eu errei uma foto, e eu vou tirar daquele ensaio uma foto para uma capa de revista, ok, eu posso ter errado. Agora, você já pensou em um ensaio de 50 fotos, eu tenho que ficar arrumando a pontinha da orelha da modelo, que ela odeia ter que ir e ficou aparecendo? Porque você tem que arrumar uma por uma, não tem como copiar e colar a edição da foto. Então, a gente tem que pensar no antes, nos detalhes, enxergar o que está sendo fotografado, o que está sendo filmado. Eu acho isso muito importante. Que tem o pessoal no início, eu não sei como que é na filmagem, na fotografia, senta o dedo. Um monte de foto, tudo meio igual, você está errado, saiu um monte de foto errada, né? Então, com calma, olhando, né? Mas com o tempo vem a experiência, a gente para de clicar tanto assim também. É verdade, é verdade. É, eu comento pela gente, né? A gente quando começou a fazer evento grande na filmagem, principalmente depois que a gente saiu das mini DV, aquelas coisas todas, né? Que eu não entendo. É, daquelas fitinhas pequenas. Pequenas. Pequenas, né? Da Zoom Atique, que são as maiores zonas, sabe? Que era um trabalho de edição, era muito mais complicado. E a gente passou para essas aqui, que são digital, onde você pode filmar à vontade, você edita, você coisa, você vê na hora. A gente fazia num casamento, 100 a 120 gigas num casamento em material. Meu Deus, bastante coisa. Os dois. Hoje em dia, a gente faz uns 50, os dois. É que diminuiu também, né? O tempo. Diminuiu o tempo. A gente começou a ter cada vez mais experiência, né? Isso a gente já está vindo tendo por isso. Então, a gente aprendeu muito mais. Sim. Mas no começo, é normalíssimo, né? O pessoal fazer isso. Você sabe que você comentou da questão tecnologia, né? É, Anique. Eu gosto muito de falar de equipamento, acho que equipamento é uma coisa muito legal, porque o pessoal sempre pergunta equipamento. Sim. Sempre pergunto. O que você usa hoje, por exemplo? Eu estou usando, eu tenho a 7D, eu tenho a 6D. Uso Canon, né? Aí tenho várias lentes, né? Porque eu, para estúdio, eu gosto da 24-70, mas aí quando eu fotografo externo, eu gosto de usar as fixas. Aí eu tenho a 50, eu tenho a 35, eu tenho a 40. Elas focam? Ai, foca, né? Estou brincando, estou zoando. O pessoal sempre dá aquela zoada com a Canon, né? Aqui, a 6D não foca, não sei o que. Não, foca. É só saber usar, gente. É. É só saber usar que foca. O povo adora falar isso. É, mas sempre tem. A gente prefere mais lente fixa ou vai se moldando de acordo com o trabalho? No estúdio, a fixa já não é muito difícil. Eu consigo usar, claro que eu consigo usar, né? Rebato flash no teto, tem como usar, né? Usando toda a iluminação, porque flash e fixa. E o bonito da fixa é aberto, né? O diafragma é aberto para dar, né? Aquele desfoque no fundo. Então, eu consigo fazer, mas o espaço que eu tenho, né? Tem que ter... E isso que o estúdio é grande, né? Eu tenho que ter um espaço maior. Mas em locação, eu adoro fixa, né? O ar livre e tudo. Eu gosto muito da fixa do... Usa a lentezinha mais antiguinha também ou não? Eu tenho lá das câmeras antigas, mas eu não uso. Tentei usar uma vez, mas o resultado foi mais ou menos. É, porque daí é foco todo manual, tudo. É uma facilidade que você tem, né? A gente, com essas câmeras aí, por exemplo, essas Sony que a gente está usando aqui, elas têm 240 pontos de foco. Nossa! Então, você não erra nunca. Então, a gente vai fazer, por exemplo, vai fazer o casamento. O que eu faço é, eu uso elas em foco automático. Largo em foco automático. Toquinho na tela. Ela faz o foco, cara. Sim. Porque diabo que eu vou ficar me arrebentando e fazer foco. Exato. E eu coloco uma outra lente atrás, uma 85mm manual. Nossa! Aí sim. Aquela T1.5. Uhum. Você deixa aquele puta desfoque, assim, aquela coisa. Essa lente está manual. Exato. As outras estão tudo automático. Não tem erro. Dificilmente ela erra o foco. O foco é rápido. 270 pontos de foco é muito rápido. É muito rápido, né? E até porque a imagem está em movimento. Se foi para frente, foi para trás, seu foco está manual. Como que você vai fazer isso rápido? Na valsa dos noivos, vamos supor. Como que você está com o foco manual? Você apanha muito. Você apanha muito. Hum, apanha demais. Eu acho que é um apanho sem necessidade. Exato. Porque não vai te trazer um resultado melhor. Hum. Só porque está no manual. Né? Então a gente tem que ser inteligente ao usar o equipamento também. Tirar o melhor proveito do equipamento. Aí sim. Aí você resolve na pós. Isso. Aí você faz a boa foto. Aham. Em F. Como eu digo assim, pessoal, eu vou fazer casamento, muitas vezes. Colocamos em foco manual. Por exemplo, eu trabalho com essa aqui. Gosto muito dessa da geral, que é uma 1018. Aham. F4. F4, né? F4 da abertura fixa. É só uma abertura escura. Não, eu chego a 25.500 de ISO. Sim. Então, qual que é o detalhe? Ah, mas ela é F4. Noite vira dia. Cara, o desfoque do take que eu quiser usar, eu faço na pós. O resto fica lindo. É, vamos lá. Obrigado.